Quando eu sei tudo isso É que eu também passei Por esse novo traço Sofri, chorei, magado Se não te enriquecer, se não me arrumando Eu também passei Te liguei, venando fora de horas E me sentar fazendo agora Vigando a cobrar, chorando, querendo me amar É que eu também passei Por esse mal focado Sofri, chorei, magado Mas não te esqueci, não, não, não Eu também passei Te liguei, venando fora de horas E me sentar fazendo agora Vigando a cobrar, chorando, querendo me amar